Sr. Professor, podia-nos caracterizar um pouco toda a personalidade do Dr. Francisco Sá Carneiro? Posso tentar. É difícil apanhar uma personalidade em toda a sua extensão. Portanto, uma personalidade do Sá Carneiro mais difícil ainda será. Mas é possível salientar aspectos que são bons traços do retrato de Sá Carneiro. E eu acho que há uma nota que deve ser frisada sempre. O Sá Carneiro aparece na vida pública, digamos, em curuamento da sua atividade de jurisconsulto. Foi um jurisconsulto que teve um êxito notabilíssimo, descendo de uma família de advogados, com uma longa história. Ele, em poucos anos, conseguiu marcar a sua personalidade e ganhar o seu estatuto próprio no exercício desta profissão. E revela, no exercício dela, quase diuturnamente, sempre as três características que são salientes na mentalidade do jurisconsulto. Saber ouvir. Ele sabia ouvir. Saber integrar. Pegar no que se disse e caldeá-lo com aquilo que se tinha à partida no espírito. E saber concluir. Ele não tinha uma mentalidade evasiva. Que dizia umas frases à maneira dos nossos comentadores dois, bem ditas, aqui e acolá, mas deixava tudo por concluir. Deixava tudo na evasão do pensamento. Ele segurava o pensamento e terminava as suas intervenções com um ponto final. Era esta a personalidade que ele revelou também na política. Sendo fiel, portanto, à sua educação. Era um homem com uma grande educação literária, familiar. Sendo fiel à sua vocação. E sendo fiel às suas determinações. Mas sempre dentro deste módulo de racionalidade típico do jurisconsulto. Eu diria assim, de um jurisconsulto do Porto. Tem também o seu peso, este peso próprio que o território e as comunidades territoriais nos transmitem a nós, que todos nascemos num território e vivemos nele. Sr. Professor, a primeira experiência governativa do Dr. Francisco Chá Carneiro foi no governo do Dr. Palma Carlos. Pode-nos caracterizar, dar algumas pistas sobre a personalidade do Dr. Francisco Chá Carneiro nessa primeira experiência governativa? É uma boa recordação sua levantar essa questão da qual normalmente ninguém fala. E eu, com todo gosto, enfrento o seu desafio. Ele começou por ser, no governo, esteve umas escassas semanas, porque o governo do Paulo Macarles caiu ao fim de pouco tempo. Mas ele esteve no governo um tempo suficiente para se revelar. E, mais uma vez, aí revelou aquela combatividade que trazia da ala liberal da Assembleia Nacional Marcelista. Pronto, ele foi, no fundo, foi o braço direito do professor Palma Carlos, que era o primeiro-ministro, ele era adjunto, ele é do primeiro-ministro, ministro adjunto do primeiro-ministro. E o tempo era um tempo de altíssima efervescência do país. Não se sabia para onde é que ia arrumar tudo isto. Todos queriam ser pintores, mas as telas mudavam de nome, os pincéis caiam, não se sabia quem ia acabar o quadro. E o doutor Sá Carneiro percebeu muito bem tudo isto e, junto do primeiro-ministro, tentou ser uma voz jovem, junto de uma pessoa já de uma certa idade, tinha, aliás, pelo Sá Carneiro uma grande admiração, que tinha sido professor dele, o professor Palma Carlos tinha sido professor do Sá Carneiro, e ele, portanto, deu o apoio ao seu mestre, deu-lhe um apoio considerável. Leal, como sempre foi em tudo, leal. Mas também não se distraiu sobre a situação que o país está, para onde o país estava a resvalar. Uma das características do Sá Carneiro é que ele foi sempre prospectivo, ele esteve sempre a olhar para a frente. E a namorada do navio, se a história, se a vida é um navio, ele e a namorada sempre a espreitar por onde é que ia o barco. Aliás, quem vai aí é que pode concluir que ele está a mexer, quem vai no porão não vê se ele mexe, se está parado. Ele estava sempre a olhar para a frente. E, portanto, ele percebeu, portanto, a convulsão em que estava o país. E tentou persuadir os militares mais envolvidos no processo de que o caminho que se estava a fazer carreira na maioria dos militantes do MFA, dos participantes do MFA, era a ideia de que era necessário chegar ao socialismo rapidamente e era preciso saber impô-lo, porque sem a imposição não havia socialismo. E o Sá Carneiro teve esta coragem. Ele, acompanhado do Ministro da Economia, o Vasco Vieira de Almeida, foram à pontinha. Eu não sei em que circunstâncias, mas era uma reunião militar. Eles, como ministros, foram explicar qual era o Sá Carneiro. O Sá Carneiro, ao seu lado, assim o fez, explicar por onde é que estava a ir o barco. Se é, por onde é que vamos? E o Sá Carneiro disse, se vamos por aqui, se a vossa ideia é do socialismo imposto, vamos ter um regime comunista. Isto vai custar. Vão cair nesta armadilha, isto vai custar a paz definitiva no nosso país. Vai haver muita complicação. E esta, dizer isto, naquele tempo, há uns dias depois do 25 de Abril, nesse tempo de efervescência, revela discernimento notablíssimo e uma coragem, na verdade, exemplar. Dentro deste período de efervescência que referiu, temos o chamado Verão Quente e uma caminhada até ao 25 de Novembro. Como é que Francisco Sá Carneiro se protagonizou nesta luta e nesta caminhada? De uma forma de alto nível. Mais uma vez, revelando aquelas qualidades que eu já pus em destaque na intervenção anterior. Há dois momentos. Ele veio da Inglaterra, tinha estado impedido por doença, veio no chamado princípio do Verão Quente, que começa em Maio, mais ou menos nessa altura que ele volta. E ele fez, foi um combatente pela palavra, durante esses meses de verão, percebendo que estava em movimento. O que estava em movimento era um 25 de Novembro com um certo objetivo. Ele foi denunciando o que estava a acontecer com intervenções quase diárias na comunicação social, em comícios, nos encontros, nas manifestações, que foi preciso fazer muitas vezes para respaldar os poucos militares que percebiam e que não queriam um regime comunista no país. E aí, nesse período, eu falo dos episódios do Raspo e da Serra do Pilar no Porto, onde o Sá Carneiro participou fisicamente também, à frente dos militantes do partido, nomeadamente, para, em nome da preservação e para a preservação da democracia, se manifestava para respaldar a posição das forças, ocasionalmente minoritárias, naquele período, das democracia dos militares. E, portanto, esse ato também, essa coragem física, com tiros, com morte, morreu um militante nosso, julgo que foi na Serra do Pilar, não garanto que tenha sido aí, mas morreu um militante nosso, nessas circunstâncias, foi atingido, baleado, ao lado do Sá Carneiro. Portanto, estes são episódios vários, mas eu saliento este, a sua coragem física, espalhada no território, e, sobretudo, no Porto, mais uma vez, volta ao Porto. O seu professor foi líder parlamentar do PPD-PSD, em 76, e teve um dos principais episódios desse ano, foi a votação da Constituição, que, com certeza, não foi pacífica nem a nível dos outros partidos, nem a nível interno do PPD-PSD. É uma boa pergunta também, e ela também é reveladora, essa pergunta permite revelar certas características da personalidade política do Sá Carneiro. Nós, PPD-PSD, tivemos travar lutas grandes, pertenciamos aos amigos da Constituição, que foram vencendo as dificuldades, mas os adversários, os inimigos da Constituição, que eram os amigos da Revolução, tentaram tudo. Ainda o mês de novembro de 1975, ainda tivemos sequestrados na Assembleia, os amigos da Revolução a comerem bem, nós, os amigos da Constituição, privados de comer, etc. Esses episódios que fazem parte da pequena história portuguesa. Portanto, é um período de grande agitação, mas nós fomos ganhando, nos direitos fundamentais, para não falar noutra coisa, não é só, mas nos direitos fundamentais, hoje o que está em vigor na Constituição, fomos nós que fizemos e está lá. Não houve alterações significativas. Está aí como nós pusemos aquilo. E bem. Portanto, tínhamos muita coisa feita na Constituição, mas havia por trás disto, desta cena pública, que era aberta a toda a comunidade, o Parlamento tem essa característica, uma Assembleia que o Constituto tem essa característica, está aberta à comunidade, por trás havia jogos de poder, de toda a maneira, e também houve um grupo, porventura, menos inserido, menos envolvido no processo, que pensava que seria bem que o PPD, que era uma marca forte da presença democrática no Parlamento, votasse contra a Constituição, no fim. Na votação final global, tínhamos aprovado os vários artigos, muitos deles eram nossos, mas depois, no fim, dizíamos que não, que aquilo não estava bem. E isto começou a constar, vinha nos jornais, ia ser documentado, e eu, perante uma situação destas, quis esclarecer isto, no fim, já, do processo de elaboração da Constituição, isto é mais ou menos dia 1, dia 31 de março, dia 1 de abril, à volta disto, eu insistia, dizia-se, nada se dizia diretamente, mas andava no bafon, andava esta ideia. Eu quis esclarecer isto, e pedi uma audiência ao presidente do partido, ao Francisco José Carleiro, dizer-lhe o que é que ele pensava, e disse-lhe também o que é que ele pensava, que seria um desastre do ponto de vista da conquista da democracia, que isto pudesse acontecer, de nós ficarmos de fora da Constituição. e íamos perder, entre muitas outras coisas, e não vale a pena relembrar isso, mas íamos perder a possibilidade de ficarmos dentro do processo de democratização do país, ficávamos de fora. E nunca mais teríamos uma chance, era muito difícil adquirir a chance, de vir a formar governo, por exemplo, e a nossa tarefa era formar governo para podermos realizar em Portugal os nossos ideais, pôr em curso os nossos valores, que andavam, que o país precisava bem deles. se nós fazermos isto, isto é um desastre, além de ser uma espécie de dar o dito por não dito. Depois, se nós tínhamos participado na Constituição, na elaboração da Constituição, por fim dizíamos, agora não, não queremos, não assinamos isso, isto era uma situação também era dolorosa para todos aqueles que se tinham batido agarridamente pela nossa presença no texto constitucional. Mas era que expliquei isto, isto também é uma coisa, e adiantei, e se a direcção, porque isto não se dizia que era o doutor Sácaro que pensava isto, era a direcção que fazia e ia dar ordens ao grupo parlamentar de votar contra, em votação final global contra a Constituição. E se a direcção der esta ordem, eu não garanto, não garanto, a começar por mim, não garanto que o grupo parlamentar que o grupo parlamentar alinhe com uma coisa destas. Deve estarmos a ter uma segunda rebelião, já tínhamos tido uma, mas vamos ter uma segunda rebelião. Após o congresso de Abraão. Abraão de Abraão. Bom, e depois, então fiz o seguinte, fiz-lhe uma proposta. O meu amigo vai ouvir o grupo parlamentar, eu vou convocá-lo, o grupo em matar, porque morremos no meio, vai estar presente, vai ouvir e depois dê-lhe as suas razões, convença-os, se for essa a sua opinião, convença-os do contrário, etc. E eu, nada me disse do que é que pensava, deixou-me convocar a reunião do grupo parlamentar, reuni-lhe-nos à noite, junto da Duque de Lulé, naquela prédio novo, ficou a presidir a reunião, fiquei ao lado dele, naturalmente, começamos. A discussão era esta, vamos ver o que decidir amanhã ou depois de amanhã na votação final global da Constituição. Ora bem, e aí começaram, houve uma primeira intervenção, havíamos três ou quatro de que foram favoráveis a que se lutasse contra, mas foram submersos imediatamente pelos outros que intervieram, com vendências espetaculares, com testemunhos fantásticos, e o Sá Guerreiro, atento a tudo, ouviu, ouviu, e depois, já ia avançado à noite, ele deixou-me um papel, aliás, viu-se, ele tinha, era treito a umas incha-cacas terríveis, e viu-se que ele que estava com tos de cabeça, com os problemas, e então, ele deixou-me um papelinho a dizer, você tem razão, diga isto aos deputados, e explico-lhes que eu me vou embora, porque estou com uma checaquinha, não aguento mais. E assim foi, e o grupo parlamentar, e ele, portanto, aceitou aquelas ideias todas, porque elas estavam certas, mas ele só as aceitou depois de ver que elas estavam certas, não foi, não foi telhudo, nesta boa expressão portuguesa, manter o que tinha, se é que ele tinha aquela opinião, que eu não sei, que os jornais circulavam, ele aceitou a decisão, e eu, já ele não estava, e disse, o doutor Sá Guerreiro ainda brevemente vai pedir a execução do texto constitucional. e o meu dito, o meu feito, uma semana depois, numa intervenção pública, é preciso cumprir a Constituição, não sei o quê, pronto. Isto revela a grande qualidade de líder que ele se talmanheira, porque ele ouvia tudo, como eu disse há pouco, integrava o que ouvia e concluía, não deixava as coisas abertas. O Sá Carneiro, neste episódio, revela também isso. Terminando este testemunho, gostava de perguntar o que é que ficou de fazer do projeto Francisco Sá Carneiro? É bom, também uma boa pergunta, também o quero saudar pelas suas perguntas, é uma boa pergunta. O Sá Carneiro morreu com um projeto por concluir, que ele anunciava, aliás, em três fórmulas, um governo, uma maioria parlamentar, uma maioria absoluta, uniforme, e um presidente. Estes três pontos, poder executivo, o poder legislativo e o poder simbólico da presidência, deviam ter uma consonância entre eles. Isto é, não deviam puxar um para cada lado, deviam ter uma concordância permanente para que os problemas reais do país pudessem ser tratados devidamente. Era esta a tese dele e foi por esta tese que ele se bateu denudadamente em todas as circunstâncias nesses períodos que eu fui contando isto e esta era a ideia permanente. se eu agora, olhando para trás, depois destes anos todos decorridos, depois de ver com as voltas e contravoltas que temos dado, a incapacidade que revela a política do país de ter ideias gerais sobre Portugal, de dar uma visão da nossa estratégia permanente como povo, isto desapareceu? Se este projeto do Sá Carmeiro tivesse seguido o curso efetivo da história, se tivesse vestido um governo de maiorias e presidentes consonantes, se calhar, se calhar, tínhamos um país muito diferente. Eu, portanto, julgo que muitas das coisas que parecem, não parecem explicáveis do que ocorre nos últimos anos entre nós e sempre andarmos mais ou menos em desencontos que estas coisas teriam sido ultrapassadas pelo caminho que ele indicava, que ele apontava, mas, enfim, a história não se faz com o dedo a apontar, a história vai-se fazendo e isto, às vezes, regrede, anda, desanda. O que há uma coisa certa, ele, Sá Carneiro, revelou sempre que era um intencional na política, tinha uma visão prospetiva e uma intenção a realizar e foi sempre leal ao ponto de morrer nas circunstâncias em que aconteceu, foi sempre leal ao ponto de se manter coerente e fiel a essa sua ideia, essa sua ideia reitora, a ideia do seu trajeto político, que foi um trajeto nobre, bonito, cheio de vida, e até, digamos assim, cheio de humanidade, porque ele também revelou em muitos aspectos que naquilo parece que o homem deve esconder, ele só foi capaz de revelar os seus amores e desamores com a vida e com a história.